Conflito de competência. Será que alguém sabe o significado dessa expressão jurídica? Conflito de competência, eu não sei. Você sabe, amor? Dois cargos que não... é um conflito, assim, alguma coisa. A divergência de alguma pessoa com outra pessoa, né? Pra chegar em um acordo e acaba não chegando. Não, eu quase nem sou autorizada, assim. Conflito, sim, mas de competência, não. Então, vem um conflito, no caso, uma contradição de uma pessoa que, no caso, assim, de uma incapacidade. Seria, tipo, um cargo que você tem dois interesses em comum. Pode deixar que o professor Toguinha está aqui para desvendar os mistérios do juridiquês. É com você, professor! Na prática, é decidir quem vai analisar o processo. Por exemplo, um homem que mora em São Paulo, capital, tentou embarcar para o exterior com passaporte falso. Foi preso no aeroporto de Guarulhos. O Ministério Público Federal, no Estado, apresentou denúncia. O juiz da capital diz que caberia ao juiz federal em Guarulhos cuidar do caso. E vice-versa. Tem-se aí um conflito de competência. Tem-se aí um conflito de competência. Tchau.